Eu com 8 anos dando banho no meu Max 2 Eu aqui tentando virar rei dos piratas e você vem me falar de Zang Professor, pode perguntar quantas vezes que você quiserem Eu, pergunto duas vezes Professor, alguns de vocês são a razão do que por que shampoo tem instruções Obito, dá os dois sharingans para o Kakashi Kakashi o resto da vida Vem na fila do Kakashi, vem no forró Cansado de estar cansado, pois estar cansado é cansativo Ainda tenta entender matemática, parou de tentar entender matemática Você está bem? Sim, mentira é feio Sim, e fingi que se importa também, garotas de 14 anos Meu Deus, me dá um motivo para ir trabalhar, você é pobre Vamos trabalhar 5 segundos para deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar Literalmente, 200 assuntos importantes de 2021 para se discutir na redação Inep Mas a certidão está em dia, né? Meu pai, se tu ria é porque está mentindo Ele me olhando Criança de 1347 Quando grande, quero ser Peixe negra Não Dragões no folclore europeu Dragões no folclore asiático Quando um garoto chegar aos 15, ele precisa fazer uma escolha Shitpost, otaku, agroboy, titanzeiro, gostosa, skatista Mulheres, homens têm vergonha de gemer Meus amigos, quando eu recebo uma ligação Sim Começando a missão Stealth Depois de falhar mais de 5 vezes O homem que não foi moldado por Venom Extreme Hoje é apenas um menino Sogra Ele está demorando demais no banheiro, não? Vai lá ver se ele está bem Eu no banheiro Impossível Como você conseguiu ficar tão duro? É que eu estou pensando no rabo da tua mãe Filho nasce Minha esposa Nossa, que lindo Eu Kizaru ou Garp Tá com depressão agora, moleque? Caraca, tia Cartão recusado O motoboy indo embora Eu Descobri uma nova espécie Sendo Biólogo Astronauta Doutor Estranho Erro Feitiço Calvície no País das Maravilhas Caraca, ganhei 100 reais no Xbox Live Acessando esse link Só tive que logar com a minha conta da Microsoft Clonar cartão 2021 Meu Deus J1 Ace Seminovo Trezentão só Tá quase de graça Essa é a visão do sal Quando você vai pegar ele Que foto feia é essa, Arthur? Topper Credo, parece aquele monstro Chico Lopes É Ciclope, vó Todas essas grandes empresas Começaram em uma garagem Qual é a sua desculpa? Eu não tenho uma garagem Namorada Pode te trair Pode não gostar de seus amigos Não pode te proteger T34 Barra 85 Sempre leal Tem espaço pra todos Te protege com seu canhão de 85mm Qual a graça de comprar uma skin legal Mas jogar em primeira pessoa? Amigão, você compra suas roupas E anda em primeira pessoa Talvez o beijo Outro dia Me tenha engravidado? Não é assim que a biologia funciona Você seria o Homem-Aranha? Quem você seria no filme do Homem-Aranha? Eu acho que eu seria o Edinaldo Pereira Você acredita? Nem O cheiro forte de Semi Acorda Bert Depois do Ernie Bater 9 punheiras E caro e tão hard Obeso Por 15 segundos Sem rir Ernie ensina o irmão Otisio do Bert A bater em projeito Com um taco de baseball Meu Deus, Ernie Fim Diz alguma coisa Pra eu me acalmar Vou abraçar sua mãe Esta é a água do meu corpo Aqui Beba Glup Delicioso Eu Entro na Ravina Esqueletos Revanche? Oi? Ainda topa aquela revanche? Claro Já faz 84 anos Victor Criano Cintaral Hextech Que surpresinha Quando você fica online no game E aquele seu amigo Já te manda convite Instantaneamente Yeah Eu Mãe Não conta pra ninguém, tá? Por favor Minha mãe A morte é como o vento Come o cojo Que tá Vinte anos de estudo Em faculdade Duas semanas De você sabia? Parada aí amigão Você vai pro Vasco Lembra desse dia Quando o BTS Queria matar o Travis Scott? Antes nós escondíamos O namoro dos pais Hoje Hoje É dos amigos Você é louco Só talarigo nessa porra Errar na prova Errar de propósito Para não descobrir Em que você colou Dobra ar Dobra água Dobra fogo Dobra preço Tem um emprego Não tem um emprego Rockstar fazendo remestre de GTA Trilogy Rockstar fazendo os ovos de um cavalo em Red Dead Redemption 2 Vem agente do tempo Come uma fruta A linha do tempo Banheiros de escola particular Banheiros de escola pública Eu indo pegar a água de madrugada A Jota me encarando aos 3 horas da manhã Meu irmão Cadê? Inozuki com a máscara Inozuki sem máscara Hum cervejinha gelada Tô bêbado não Aqui ó Até faço 4 cruzando a perna O que é a vida? Bota a mão no bolso E cinta o celular Na rua Na piscina Você é paciente? Claro Muito paciente Pense travou E levou 6 tiros Tesla criará a pilha Que pode durar até 20 anos Caixistas Ganhamos Trago péssimas notícias Descobri que um tal de chuveiro Deixa ele amolhado todos os dias Eu Coloca 20 de gasolina O frentista Maldições dando trabalho Durante 2 episódios Gojo com 30 segundos de aparição Pai tá ruim Família Kaká E aí chefe Vamos dar um trato nesse parabris aí Não é querendo me gabar Mas eu sei fazer conta de multiplicação E divisão E aí Vamos lá Tchau Tchau Tchau